Oi pessoal, eu recebi esse e-mail, vou chamar essa moça de Carla e vou estar lendo para vocês. Ela é borderline, vamos lá. Me chamo Carla, tenho 18 anos, parei 19 em alguns meses e tenho borderline. Me identifico mais com o tipo implosivo, onde meus surtos e crises são voltados para mim mesma e não em destruir as coisas ou ferir alguém. Eu desconto em mim mesma na maioria das vezes, que é geralmente o que acontece com o borderline em geral. Eu sou como qualquer outro border, não tenho nada de especial, mas o meu problema está justamente nisso. No ano passado, eu consumei pela primeira vez algo que eu já pensava em fazer desde os meus 13 anos. Eu tentei me matar, mas acabei sendo encontrada há tempo e, como pode ver, ainda estou aqui. Mas o que mais me dói ao lembrar disso e me envergonha é que eu não queria morrer de verdade, não completamente. Uma parte minha ficaria satisfeita por não acordar nunca mais. Aqui, Carla, o que você fala é muito comum, né? Para o borderline, muitas vezes, esses pensamentos suicidas, no sentido de esgotar, acabar com a dor que se está sentindo. E, por outro lado, uma pulsão de vida, um desejo de pedir ajuda, né? E é importante reparar que a pessoa vai dar um jeito de pedir ajuda, sabe? Seja numa crise, seja contando alguma coisa para um amigo. Se a gente reparar bem, sempre existe uma forma de perceber quando alguém está planejando uma tentativa de suicídio. Vamos lá. A verdade é que, na adolescência, eu comecei a apresentar os primeiros sinais do transtorno. Mas meus pais são ignorantes e presos demais em seu próprio mundo para acreditar que eu pudesse estar sofrendo. Fui chamada, muitas vezes, de ingrata por causa disso e coisas muito piores. Porque, para eles, eu tinha tudo. Não me faltava nada em casa e, por isso, eu não deveria reclamar que estava inventando problema onde não tinha, colocando coisas na minha cabeça. Afinal, eles tinham passado fome, eles passaram por dificuldades de verdade na vida e isso só os fez mais fortes. Isso, infelizmente, acontece muito também, né? Que essa falta de informação sobre a doença, aonde a pessoa está exagerando, ela está cheia de mimimi, né? Tudo para ela é um grande exagero. E eu acho que falta muito essa compreensão, tanto do diagnóstico, como uma empatia maior, em conseguir perceber que os problemas dos outros são diferentes dos meus, independente da luta que eu tive, das dores que eu tive e até onde eu cheguei. Enquanto eu só me afundava mais em mim mesma, e até hoje é assim, já que não tenho o apoio deles. Já foram duas vezes em que uma conversa aleatória, quando estava no assunto do TPB, meu pai foi simplesmente, ele fazia cara de desinteresse e me perguntava, o que é isso, borderline? Mesmo que há seis meses atrás minha psiquiatra tenha explicado para ele que esse era o meu tipo de transtorno, e como ele funcionava e me afetava. Minha mãe não quer saber de nada disso, para ela o que eu tenho é a falta de Deus, e é o diabo que está mexendo com a minha cabeça e me tornando assim. Afinal, para eles, eu sempre fui uma garota normal que conversava e tinha amigos ingênuos. Eu sinto muito, Carla, realmente num momento assim, como é importante a compreensão dos pais e o apoio dos pais. É uma pena isso. Eu não me corto, mas me machuco do meu próprio jeito, com pancadas fortes na cabeça. Bato na parede ou em alguma coisa perto de mim, soco as portas, paredes, quando estou sozinha, ou me arranho. Me afastei das poucas pessoas que conhecia. Não me resta ninguém e me afasto de todos que tentam se aproximar, porque sei que sou tóxica e incapaz de me relacionar com uma pessoa normal. Aí, é aquilo que eu até comentei no outro vídeo, pessoal, ela está tendo essa introversão que acaba virando essa bola de neve. Ela se sente, ao mesmo tempo que ela se sente tóxica, incapaz de doar alguma coisa para alguém, existe um medo, certamente, de criar um vínculo, onde exista uma separação após esse vínculo e traga sentimentos à flor da pele. Minha relação com os meus pais se tornou inexistente. As poucas migalhas de atenção que recebia deles deixou de existir por conta dos meus irmãos, que só têm três anos. E minha vida só foi por ladeira abaixo os últimos dois anos, pois concluí o ensino médio e não cheguei a lugar nenhum. Meu pai coloca expectativas em cima de mim que nunca vou alcançar e isso me tortura. Quer que eu siga uma profissão que me dê dinheiro e garanta minha vida. Saia logo dessa casa. Mas isso só reforça todas as vezes que ele joga na minha cara que quem me sustenta é ele e que ele tem outros problemas e não deveria estar gastando dinheiro comigo, que já tenho 18 anos nas costas. Minha mãe... Minha mãe nunca me apoiou literalmente em nada na vida. Me fez até desistir de escrever meu livro. Que pena que eu tanto me dediquei e que queria um dia publicar. E sempre que tenha chance, me compara as minhas antigas amigas. As mesmas que ela dizia que não iam chegar a lugar nenhum ou que sofreriam nas mãos do marido vagabundo. Ela joga na minha cara que até elas deram jeito na vida que eles estão trabalhando e o namorado sério. Namorando sério. Enquanto eu não fui para lugar nenhum. Não tenho coragem nem capacidade de fazer nada na vida. Imagine, né, para você que já se sente tão incapaz que reforços negativos, né, de cobranças e de humilhação. Eu odiava minha psicóloga, tanto que pedi para trocar. Mas sistema público é uma lesma quando se trata de saúde mental. Como se só se você está com algo físico importasse. O resto é frescura. Tanto que depois de uns dias que eu ia tomar algum e minha mãe estava perto, ela jogava na minha cara o quão caro tinha sido eles e que não era para levar na brincadeira e desperdiçar. E aqui ela falando, desculpa, eu pulei dos remédios, tá? Eu sabia quanto tinha custado cada caixa de remédio e isso me doía muito. Só fazia eu me sentir ainda mais inútil, porque eu sinto que devo a eles. Aí a culpa entrando, né, de tudo que ela está ouvindo e essa culpa realmente enorme que o borderline sente. Sou um desperdício de dinheiro, já que quando se trata de mim só falam disso. Dinheiro, de quanto foi gasto. Por isso, quando terminou o mês, eu parei de tomar os remédios e não fui mais para a psiquiatra. Assim, eu nunca mais ouvi eles reclamarem pelo menos disso. Faz quase um mês que não vou na psicóloga, enquanto espero que eles achem uma vaga para me encaixar e eu poder me consultar. Eu explodi não faz muito tempo, me senti sufocada e no limite por não poder me abrir com alguém, não ter alguém para conversar, mesmo essa pessoa sendo só alguém que o governo paga para isso. Então, eu notei todos os sinais que antecedem o desastre. Fiquei deprimida, depois com cada vez menos paciência, até que mágoa e melancolia profunda me tomaram. Junto a surtos de raiva e depois de me ofender e amaldiçoar minha existência e dizer para mim mesma que não merecia estar viva, eu chorei. Chorei muito o meu sofrimento, nenhuma empatia para com os meus dramas, minhas frescuras e invenções. E ainda disse que estou assim porque quero, e isso me quebrou mais ainda, porque eu sei que em parte é minha culpa, minha felicidade é minha responsabilidade, mas eu não sei como fazer isso. Estou perdida e ninguém me dá uma pista de por onde começar. Qual o método, a receita mágica para resolver isso? Não existe receita mágica, né, Carla? Mas existe sim, e é importante que você persiga com esse tratamento. Talvez busque outras pessoas. Às vezes, de uma primeira, não surge realmente esse link, essa empatia, mas é importante você perseguir isso para trabalhar todas essas questões que estão presas em você há tanto tempo, né? Toda essa culpa, toda essa raiva, toda essa sensação de humilhação, tá? Eu ando pesquisando sobre border na internet, lendo blogs, assistindo vídeos de profissionais e de pessoas que também possuem o transtorno. Mas sempre que vejo um relato, a pessoa sempre fala de como o apoio da família, dos amigos ou namorado foi importante, de como eles são compreensivos e ajudaram ela a passar por isso. Eu fico pensando, e eu? Será que eu perco as esperanças de vez porque eu não tenho apoio de ninguém, muito menos a quem pedir ajuda? A quem me apoiar para eu aprender que não preciso de apoio nenhum? Eu me odeio, principalmente por dentro. Me acho o pior ser humano da face da terra, podre. Não tenho amor próprio ou autoestima, por isso não me importo com a minha aparência ou como me vem. Sou antissocial e tenho medo de me relacionar. Não acredito que alguém seja capaz de me amar sendo quem eu sou, muito menos que mereço ser amada, porque sei que vou fazer essa pessoa sofrer e ninguém merece isso. Ninguém me merece. Minha máscara de raiva só esconde a mágoa e tristeza profunda que sinto, junto com o vazio dentro de mim. E eu te pergunto, alguém como eu tem solução? Porque cada dia mais eu não vejo a morte como forma de chamar atenção ou de me punir, mas sim de dar um fim nisso tudo. Como um grande, eu não mereço passar por tudo isso, só quero uma forma de fugir. Se você realmente leu isso, me desculpe por desperdiçar o seu tempo, não peça desculpas. Eu agradeço a sua carta e eu te respondo, você tem sim solução. Com certeza você tem sim. Você é uma moça jovem, você tem 18 anos. Eu tenho certeza que um tratamento adequado agora para você, ainda mais nessa fase tão jovem, vai poder te trazer dignidade, você vai poder trabalhar a sua autoestima, todas as suas questões realmente que estão guardadas. E um trabalho onde você consiga realmente encontrar algumas pessoas especiais na sua vida, sim, elas existem. É que você, obviamente, por um mecanismo de defesa, não está deixando que elas se aproximem, certo? Então, é isso aí, não desista. Um beijo para você e obrigada.